Quer vender quadro? Quer vender pôster? Sem decorar tua parede não vai acontecer. Vamos falar hoje aqui no Fotologia Vlog. Eu sou o Gustavo Vanassi, você está no Fotologia Vlog. Olha o tamanho da caixa que eu recebi aqui, lá do nosso parceiro, lá da Indimagem, que eu tenho certeza que mandou aqui quadros fotográficos, pôster. Sim, eu sei porque eu mandei fotos para abrir pôster e eles mandaram aqui. E eu vou abrir aqui junto com vocês, que eu quero te mostrar os pôsters, os canvas que a Indimagem faz. Pois é, os caras não fazem só álbum, os caras fazem pôster também. E aí eu quero já fazer uma abordagem com você a respeito de decoração do seu ambiente. Antes de abrir aqui, deixa eu conversar com você sobre isso. Já pensou em vender quadro para os teus clientes? Já pensou em vender pôster aí no teu negócio? Muitas vezes os fotógrafos não conseguem fazer um faturamento legal e ter lucro com a fotografia porque não tem os produtos certos para vender para os clientes. Você vai lá, você faz um ensaio, você faz um trabalho e o cliente muitas vezes te paga só aquele mínimo que você pediu para ele poder ficar lá com o DVD com as fotos ou então com o pendrive com as fotos. Quem nunca, né? Hoje em dia muitas vezes acontece, o cliente vai lá, ele te pede e ele só quer levar aquilo. Sabe por que ele só quer levar aquilo? Porque na maior parte das vezes só o que você está oferecendo para ele é aquilo. Você não tem lá dentro da sua estrutura de atendimento um álbum bonito para oferecer para ele se você quer vender um álbum ou um pôster bonito se você quer vender um pôster. Como é que você vai vender um produto para um cliente se você não mostrar para ele esse produto, se ele não tiver contato com isso, se ele não puder pegar, tocar, visualizar? Essa é uma dica que eu dou para você que eu já até falei em outro vídeo aqui sobre um aspecto parecido, mas eu vou trazer outros argumentos aqui que são importantes. Eu trabalho com venda de fotografia e produtos há bastante tempo. Aqui na nossa loja, aqui no Rio Grande do Sul, há mais de 40 anos já é trabalhado assim. Eu há 20 lá dentro trabalho também desse jeito. E eu digo para você com toda certeza de quem já trabalhou na mesa de vendas, o cliente só compra aquilo que ele imagina na posse dele. E aí você vai me dizer, ai Gustavo, mas para imaginar algo na posse dele ele só precisa usar a mente? Pois eu garanto para você que não, porque a gente já testou isso lá na loja. Quando a gente fala para um cliente a respeito de um produto que a gente não tem amostra, e a gente chega para ele e diz, olha, imagina esse produto assim, eu vou te fazer um painel desse jeito, tal e tal e tal. A quantidade de vendas que acontecem com uma abordagem desse jeito é infinitamente inferior à quantidade de vendas que acontece quando a gente tem uma amostra para o cliente tocar e provar ali com a gente. Por isso que lá no meu estúdio todos os produtos que a gente vende têm amostras, para que o cliente possa ter contato com aquilo, tocar, ver e aí sim consiga imaginar de verdade esse produto dentro da casa dele. ou dentro da vida dele. É assim que funciona para você vender pôster. Você precisa ter o pôster em amostra dentro do seu escritório, para você poder mostrar para o cliente e dizer, olha só que lindo isso, imagina isso lá na tua casa. E se você for o galo preto do pé vermelho mesmo, que o Eduardo já falou aqui em outro vídeo, se você for o cara fera, aquele que realmente está buscando o resultado, você vai pedir para o seu cliente mandar para você uma foto do ambiente onde ele gostaria de ter um quadro, por exemplo, pede para ele te mandar uma foto lá da parede do quarto, da cabeceira da cama ou da parede da sala que ele gostaria de decorar e aí você pega e simula uma arte de um quadro colocado aí nessa parede e você manda para ele com a oferta dizendo, olha, olha que lindo que fica, o pôster que eu te mostrei colocado nessa parede, eu consigo para você em, sei lá, cinco vezes de 120 reais. Aí o cliente vai ver que ele pode ter acesso àquilo e ele vai ver aquilo pronto na casa dele. Fica muito mais fácil para ele valorizar o produto quando ele já teve contato com amostras desse jeito. Então tenha amostras, porque isso vai aumentar a tua quantidade de vendas. Depois você pega e você me agradece por essa dica quando você fizer a sua amostra e começar a vender mais. Vamos mostrar aqui esses quadros que chegaram, porque eu também estou curioso para ver como é que está esse campus da Indimagem, porque tem um custo-benefício muito bom esse produto aqui. Você que pensa que às vezes o pôster é caro para você fazer, para ter uma amostra, para vender para o seu cliente, dá uma olhada lá no produto dos caras, acessem deimagem.com.br, dá uma olhada no catálogo de produtos, vê os canvas lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos dar uma olhada nas fotos aqui agora. Olha aí, olha aí, que produto bonito, que produto leve. Olha aqui, essa é uma foto de casamento feita pelo meu irmão Eduardo, olha aí, naquele estilo que ele gosta. com altíssima resolução aqui, definição da maquiagem, olha que foto bonita. Um canvas da Indimagem super leve, num custo-benefício excelente, que o cliente valoriza demais. Você pode ter um produto desse para vender. Vamos ver os outros aqui que chegaram. Aqui, fotinho de casal que eu fiz, bem colorida, que chegou aqui para decorar o Fotologia. Você já deve ter visto essa foto aqui em algum outro vídeo, em alguma outra live. Está bacana, qualidade sensacional. Já vou mostrar o produto para vocês. E a que eu mais gostei, que eu pedi aqui para dar de presente para minha mana. Esse aqui é meu sobrinho, olha o Joãozinho aí. Você pode fazer com aquelas suas fotos que você faz profissionais, de ensaios, de casamento, ou você pode fazer até com uma foto de família. Essa foto aqui eu fiz para o meu sobrinho, meu afilhado, né? Aqui o filhinho da minha irmã, o João. Quando a gente foi num churrasco, na casa dos meus sogros, eu peguei, tinha uma luz bonita lá, minha irmã me provocou a fazer uma foto dele, eu fui lá e fiz com as cachorrinhas aí, que eram as cachorrinhas da minha irmã, junto com o João. Olha que foto linda aí para ela ter na casa dela. Agora, olha que legal. Você tendo um produto como esse, você pode sugerir para o seu cliente que ele mande os arquivos para você poder imprimir para ele. Se você quiser fazer até com fotos que ele já fez. Mas se você quiser vender fotos que você fez, você tem que ter o produto pronto para poder colocar aí na sua parede e deixar o cliente tocar. Esse produto aqui, o Canvas da Indimagem, ele está com plástico em cima aqui. Deixa eu tirar de um deles para mostrar para vocês. Isso aqui é uma tela, uma tela de tecido, onde é impresso aqui em cima com uma tinta acrílica, eu acho, mas é uma tinta especial para fotografia. Olha só que produto bonito, leve, interessante. Se o cliente tocar, tem uma textura aqui. Sensacional, sensacional. Você só tem vantagens em ter um produto como esse aí de amostra. Ele já vem montadinho, está vendo? Vem aqui com as madeirinhas e tal. Tem até o pendurador aqui atrás, para você colocar aí na parede. Então, cara, não tem desculpa para não ter uma amostra de um produto como esse. E você consegue vender com valor agregado altíssimo. Então, vale a pena você colocar aí e testar a estratégia de venda de quadros no seu negócio. Vou ficar agora aqui com os meus Canvas. Vou levar esse aqui para a minha mana. Vou publicar esse vídeo depois que eu já tiver dado, para não estragar a surpresa. Mas se você está interessado, acesse o seu site da Indimagem e dá uma olhada. Beleza? Venda produtos que você vai conseguir muito resultado. Da minha parte nessa semana era isso. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. E reforçando, né, que você pode dar uma olhada nesse vídeo que está aí ao lado, onde eu falo também de venda de produtos, falo de quadros, lá no Edim Brasil. A gente gravou esse vídeo e tem umas dicas legais aí para você vender também. Valeu.